Nilo on the beat Por vezes acordado Olhando pra janela do meu quarto Era pobreza e desespero Assolando o meu diário Eu não tinha o que comer Nem por onde recorrer Pai e mãe eu já não tinha pra poder me proteger Mesmo assim eu tive fósseis pra na vida eu vencer Abandonado pela família Mas alguns foram fiéis Me ajudando com os estudos E um prato de comida Havia um dia que fome era Minha real companhia Mas Deus é justo para aqueles que acreditam Existiram pessoas Querendo colocar pra baixo minha vida Para não me perder Na justiça eu vivi Escolhi o bom caminho e Deus Olhou pra mim e não se enganei Muitos sapos Que não eram os meus Suportei palavrões Injustiça dos meus Antiquiridos que deviam me amparar E dos inimigos que queriam me ver mal Graças a Deus hoje eu dei a vira-volta Fiz a volta por cima E Deus me deu de sobra Tudo que eu não tinha E hoje eu agradeço Já sou respeitado por todos do começo E se te disserem que na vida não serás ninguém Porque pra dar certo Dependerá de você Então acredita Acredita Então acredita Então acredita Sem você E mais ninguém